Alô, Tomás, bom dia, como estás? Tudo bem? Olá, obrigado. Tudo bem contigo. Mas em que pudéssemos falar um bocado de ti, um bocado da tua vida, da tua carreira, e se possível, e sempre se possível, colocar um bocadinho a psicologia ao barulho, até porque foi isso que nos uniu na altura, está bem? É um privilégio estar aqui e agradeço também o convite, como tu disseste, para além da parte profissional que nos uniu durante seis anos, cinco anos. Depois a amizade prevaleceu e isso também penso que no desporto. Foi uma paixão que foi crescendo. Tive a sorte de ter uns pais também que me apoiaram neste sonho e nesta loucura de me tornar um jogador profissional. Estou a aventurar-me e a receber um salário mesmo que simbólico e estou a deslocar toda a minha vida, estou a mudar toda a minha vida em função do básquet e foi aí que eu tracei a linha e disse, ok, eu agora sou profissional. E como é que é fazer uma mudança dessas? Porque eu acho que no dia banaliza-se um bocado que os meusos estão cedo saiam de casa, mas a tua mudança não é tão pequena assim, não é? Sais do teu país, está ao perfeito, a maioria deve ser uma mudança grande. Sim, uma mudança grande. Eu não nasci propriamente numa cidade grande, não é? Apesar de que no verão aquilo é um mundo um bocado diferente do que é no inverno, mas ao fim e ao cabo eu saí, aquilo era uma vila, não é? Saí ali da minha vila e fui para Madrid, uma cidade grande, com muita vida, a conhecer pessoas novas, uma língua, apesar com as suas semelhanças também diferente, terminar o 12º ano lá. E quando aquilo ali para janeiro começa a custar um pouco, há ali aquele declínio a nível de performance, se calhar, acumula tudo, é, o barrós, acumula tudo e as coisas não são tão fáceis e depois as despedidas acabam também por ser mais difíceis, não é? E foi aí que eu também pedi para não... Vamos criar aqui, vamos passar mais as visitas, portanto também era difícil para mim. Estive em Espanha duas épocas, em que na segunda, logo no início, tive a primeira infelicidade da minha carreira a nível físico, de lesões, não é? Fiz do... Tive a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, um dia depois de fazer anos, não é perfeitamente, mas... Enfim... E foi aquele momento muito duro. Não foi logo, o impacto não foi logo a seguir, porque na ressonância que me realizaram lá, não indicava que eu tinha feito a rotura do ligamento, mas sim, tinha torcido o joelho, tinha mexido ali com algumas estruturas internas, mas depois eu voltei a casa para o Natal. Imagino que quando fazes a primeira, não sei, é duro, mas recuperas, fazes o que tens a fazer, queres estar bem, a verdade é que, para todos os efeitos, depois consegues estar a bom nível, do ponto de vista desportivo, eu assumo quando acabas por fazer a segunda, no mesmo joelho, se calhar já olhas para todo o processo e até para o próprio básico, se calhar de uma forma um bocadinho diferente. Diferente, sim. Ou seja, naquele momento eu soube o que é que me estava a acontecer, não é? E sabia pelo que é que tinha que passar, e há bocado que tu perguntaste-me qual era a dificuldade, ou entraste-me qual é que era a dificuldade desse processo, e eu digo, o processo é difícil a nível físico, é difícil a nível físico, passas muito pela dor, aquela parte de ganhar as amplitudes inicial é muito, muito, muito difícil de superar, e dolorosa, mas eu acho, acho que não, eu tenho a certeza que o mais difícil é a nível mental, superar esta lesão a nível mental, pelos receios, pela maneira como aconteceu a lesão, que acaba por condicionar depois o teu jogo mais tarde, e porque durante muitos anos, ou até há bem pouco tempo, nunca houve um acompanhamento das pessoas que tiveram esse tipo de lesões, porque são lesões que marcam, são lesões que marcam a carreira e a vida de uma pessoa, e são lesões que nunca vêm isoladas, ou seja, uma pessoa não, muito raramente, rompe só o ligamento cruzado anterior, vem o menisco, vem a cartilagem, vem todas as estruturas que estão à volta, e depois que isso acaba por condicionar também o teu regresso, uma zona cartilagem é uma coisa praticamente irreversível, não é? Se tens o azar de danificar de maneira, com um grau elevado, a cartilagem, acaba por condicionar depois, ou seja, o joelhincha, tens dores, a fazer flexão, a fazer travagem, e é o mundo, e depois lidares com isso, a nível mental, é uma coisa brutal para se fazer de maneira isolada, ou sozinho. Se me permites a confidência, eu lembro muito bem que nos conhecemos, e a primeira impressão que eu tive, e eu acho que na altura até escrevi isso, é que parecias um bocadinho zangado, um bocado com a Vila, com o básquet, com a forma como as coisas acabaram por acontecer, porque afinal, pelo menos sempre que eu te conhecia, sempre foste alguém muito trabalhador, portanto, e muitos, aliás, que eu também conheci, que passaram por lesões semelhanos, a nível de trabalho físico, de preparação, de prevenção, eram excepcionais, mas isso não impede que se calhava, que tivéssemos tido os azares que outros não tivéssemos, e portanto, eu lembro que quando conheci, foi essa a primeira impressão que eu tive, para ser sincero. E eu demorei muitos anos a chegar, e mais coisas a acontecer, durante estes anos, mas demorei muitos anos a aceitar, pronto, isto faz parte da nossa vida, infelizmente, e pode acontecer a qualquer um, podemos ter atletas que desvalorizam completamente a parte da prevenção, a parte física, o trabalho, que é todo feito para prevenir lesões, para estar nas melhores condições possíveis, e fazem uma época, uma carreira, peço desculpa, sem qualquer tipo de mazelas, de ordem maior, não é? E a minha grande frustração, na altura, era porque é a mim, porque é a mim, que tinha feito, no meu entender, na minha ótica, tudo bem, e tinha feito de tudo para que as coisas me corressem bem, mesmo depois, na recuperação da primeira lesão, tinha feito de tudo, e cumpria com todos os protocolos que existiam na altura, para que não voltasse, não voltasse a acontecer, e, efetivamente, voltou, voltou a acontecer, portanto, a minha grande pergunta era o porquê, e eu procurava essas respostas à minha volta e não conseguia encontrar, e, efetivamente, isso deixava-me frustrado, zangado com a vida, e sem perceber que, efetivamente, isto faz parte, infelizmente, faz parte da nossa vida como atletas. Eu lembro, na altura, e eu creio que, inclusivamente, chegámos a falar sobre isto, que é, os Cs, não é? Eu acho que essas são sempre as perguntas que são mais difíceis de termos as respostas, ou de pensarmos sobre elas, e não só na parte esportiva, mas, eu acho que, no teu caso, era, e se não me tivesse a solucionar, o que é que a minha carreira não teria sido, porque a tua trajetória estava, foi excepcional, para todos os efeitos, faz a primeira lesão ainda em Espanha, mas, se calhar, um ano demasiado cedo, ou dois anos demasiado cedo, para que já tinhas determinado patamar, e, se calhar, a tua carreira acaba. Teria sido diferente, teria sido diferente, mas, lá está, aprendi isso também, recentemente, há uns meses atrás, com o Nadal, que diz que os pesquisas não existem.